Deputado, o Pé na Estrada do último final de semana foi especial para o senhor com a visita à Fazenda Barreiro, assentamento onde o senhor começou a trabalhar como engenheiro agrônomo e também com a visita às obras importantes nas rodovias em Limeira do Oeste e Iturão. Conta um pouquinho sobre o Pé na Estrada para nós. Essa semana é um Pé na Estrada muito especial. Comecei na sexta lá em Limeira do Oeste. Limeira do Oeste, pessoal, foi o primeiro município que eu comecei a trabalhar como extensionista rural da EMATER. Lá também eu ajudei a emancipar o município, fui da comissão emancipacionista, o primeiro agrônomo do município. E lá com o diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagens de Minas Gerais, eu com o prefeito Enedino, com o vice-éder, com os vereadores e toda a população, comemoramos lá a autorização junto com a usina Coruripe de fazer um anel viário que vai facilitar a vida de todo mundo dentro do município. E ainda esse anel viário, pessoal, vai ligar grande parte das cidades lá perto do assentamento da Fazenda Barreiro, que foi o que eu comecei como engenheiro agrônomo, junto com a Marinalva. Fomos os primeiros extensionistas, lá já no sábado, com o pé na estrada, eu visitei alguns lotes, estradas que não tinham nem estrada, igual a música do Toquinho, né? Uma casa que não tinha janela, não tinha porta, lá era uma estrada que não tinha estrada, né? E hoje é um assentamento muito bacana, eu pude ver lá os netos das pessoas, são 131 famílias, mais de 4 mil hectares, um assentamento modelo, e eu pude rememorar com as pessoas lá, coisas de mais de 30 anos, né? Que nós construímos juntos. Muitas das pessoas se foram, pude ter muita saudade, muita emoção, muitos daqueles que me ajudaram, acreditavam inicialmente no meu trabalho, já partiram dessa vida, mas deixaram os netos e as pessoas com muita saudade. Ainda na sexta, depois de anunciar o anel viário, nós fomos lá na usina Pontal, comemorando também um asfalto que liga o Triângulo Norte ao Triângulo Sul, que é a Limeira do Oeste, a Chaveslândia, são três lotes de asfalto, um já terminou, o segundo, a obra está em plena expansão, e o terceiro, as obras iniciam agora no início de junho. Depois, no final da tarde, com o diretor-geral do DR, eu fui na BR-497. Eu falo, se colocar um pêndulo no mapa do Brasil, vai puxar nesse local, que é onde Iturama, Carneirinha, Limeira e União de Minas encontram Goiás, Mato Gossu, São Paulo e Minas Gerais. Quatro estados se encontram ali no Pontal do Triângulo. E essa rodovia, um trecho pequeno de 15 quilômetros, que liga a usina Coruri para Iturama, tem um fluxo de veículo muito forte, além das condições péssimas da pista. Eu levei o diretor-geral do DR, é uma obra que é um sonho, e ele se comprometeu, agora nos próximos meses, dos dez meses a um ano, fazer o projeto para fazer a terceira faixa ou duplicação dessa rodovia. E no sábado, como eu disse, foi uma agenda muito especial na Fazenda Barreiro.